Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Por Dentro do Rio Branco. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional. Você já me conhece de outros carnavais. Já tivemos por aqui, claro, a nossa websérie de mulheres na diplomacia, o episódio de lançamento dessa websérie Por Dentro do Rio Branco. E hoje vamos dando continuidade a essas atividades com o prazer de receber, para conversar conosco, alguém que vive, vive de verdade a realidade do Rio Branco, passou por isso recentemente, diplomata de carreira, então, André Latieri. André, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma alegria poder trazer a sua vivência, a sua experiência para os nossos alunos. Nós sabemos que o conhecimento teórico é sempre muito importante, mas é fundamental também ter esse contato da vida real, da prática, e é justamente em torno disso que a nossa conversa hoje aqui vai girar. Queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, estudantes aqui, telespectadores de uma forma geral, contasse um pouquinho qual é a sua história com a carreira diplomática, em que estágio você se encontra agora, e a partir disso a gente pode desenvolver o nosso papo. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado por me receber, primeiramente. Meu nome é André, eu sou carioca, sou diplomata há pouco tempo, fui aprovado no concurso de 2018. Eu tentei aprovação durante quatro anos, quatro anos direto, eu nunca parei, eu sempre segui estudando para passar. Como eu disse, eu fui aprovado em 2018, eu terminei o Rio Branco esse ano, na verdade, meados desse ano, em julho, e com essa questão da pandemia ficou um pouco esquisito, a gente teve o Rio Branco de casa, parte dele. E, desde então, eu estou trabalhando na divisão de coordenação consular. Maravilha, perfeito. Qual é a tua formação de origem lá no Rio? Eu sou formado em Relações Internacionais, pela Universidade Federal Fluminense. E, bom, você viveu, além de tudo, uma situação extremamente atípica, que foi não só fazer Rio Branco, como fazer Rio Branco no contexto de uma pandemia. Com certeza a gente vai falar disso também. Mas eu queria começar, no início, assumindo que nós temos aqui um público super heterogêneo, e que já sabe um pouquinho sobre a estrutura do Rio Branco, a consolidação como instituição. Se você não viu o vídeo do professor Davi explicando tudo isso, tim-tim por tim-tim, está aqui nos cards. Só você clicar aí e vai ficar por dentro de tudo. Mas, agora, chegando efetivamente no estado das coisas em termos contemporâneos, André, eu queria primeiro te ouvir sobre como é que foi, efetivamente, esse curso. Tem alunos aqui que estão chegando agora, que são iniciantes no processo de preparação para o CACD. talvez ainda não tenham se aprofundado tanto em relação a como se dá os estudos na carreira. O pessoal fica tão focado em passar na prova que, às vezes, nem pensa no que vem depois. E eu queria, então, que você explicasse para esse nosso público como é que é o estudo no Instituto Rio Branco. Quanto tempo demora? Quantas disciplinas são? Que disciplinas são essas? Um beabá, assim, bem introdutório mesmo. Eu acho que a coisa mais comum que tem é a gente passar sem saber direito o que tem no Instituto Rio Branco, o que está esperando pela gente. Eu acho que uma minoria de aprovados sabe realmente o que espera no Rio Branco. O Rio Branco, ele dura... A duração dele costuma variar. O meu Rio Branco durou um ano e meio, mas tem Rio Branco que durou um ano, tem Rio Branco que durou um pouco mais, já durou dois anos. E você estuda coisas muito variadas. Boa parte das coisas que você vai estudar no Rio Branco você já estudou para o concurso, mais ou menos como um reforço daquilo que você já viu. Mas tem coisas novas. Geralmente são coisas relacionadas à sua carreira de diplomata, propriamente dita, que não tem tanto sentido ser cobrado antes de você virar diplomata. Então, você aprende muito sobre o funcionamento do Itamaraty, sobre a estrutura do Itamaraty, como se portar, como... Você faz o trabalho básico, na verdade, que é uma coisa que a gente não sabe. Você tem aulas de línguas, que, na minha opinião, são as melhores aulas. Você tem muitas aulas de idiomas. Você tem a opção de escolher um idioma novo para aprender entre o russo, o chinês e o árabe. Você reforça o seu francês, o seu espanhol, o seu inglês. Muitas vezes a gente entra sem um pouco desnivelado. Quando termina o Rio Branco, é provável que a gente já esteja mais nivelado nesse sentido. E é basicamente isso. Não consigo dizer com precisão quantas matérias são, até porque isso varia de Rio Branco para Rio Branco, de ano para ano. Mas é bastante coisa. Dura o dia todo. Isso que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar como é a rotina de estudos. Que horário começam as aulas? Quanto tempo as aulas duram? E qual é o espaço que isso ocupa na rotina durante esse período de preparo dentro da academia diplomática? Certo. Então, a gente tem uma carga horária diária de oito horas por dia. Então, a gente entra... Eu posso estar me confundindo agora, mas acho que a gente entra às nove e sai às seis. E, basicamente, é isso que a gente faz. A gente tem uma ou duas horas de almoço e o restante do dia a gente está estudando. A gente está tendo matérias no Rio Branco. Em alguns casos, a gente tem alguns horários livres que não são a regra e a gente usa esses horários livres para fazer os trabalhos que a gente tem que fazer dez matérias em si. E, geralmente, a gente faz isso no próprio Rio Branco. A gente não volta para casa, a gente não vai para outro lugar fazer. Lá no Rio Branco tem espaço para você fazer. Você pode ficar nas salas quando estão vazias, você pode ficar na biblioteca. E é essa a rotina de aula. E como é o perfil dos professores? Quem são os professores? E qual o tipo de experiência que se demanda deles para que eles possam, então, treinar essas novas gerações? Como é que foi a sua experiência com esses professores? Conta um pouquinho mais para a gente. Eu gosto bastante dos professores. Eu gostei bastante dos professores que me deram aula no Rio Branco. Eu diria que a maioria, se não a maioria, a quase maioria, é de embaixadores. Ou embaixadores ou pessoas, ou diplomatas com bastante experiência para dar matérias relacionadas ao Rio Branco em si. Tem uma parte dos professores que são pessoas com notável saber, na matéria que estiver sendo apresentada. Eu lembro que eu tive uma matéria de administração pública com um professor que não era diplomata, por exemplo. E os idiomas? Os idiomas são dados por professores, geralmente nativos, que já estão no Rio Branco há algum tempo. Então, tem cada professor muito conhecido, como a Sarah Walker, que está dando aula desde a década de 60. E eu diria que são essas três grandes categorias de professor. E as avaliações? Como é que é analisado, avaliado, enfim, mensurado esse conhecimento? Você falou que faz trabalhos, né? Então, mencionou que são trabalhos. Mas o que mais e de que tipo são esses trabalhos? Quais são as habilidades e competências que as diferentes disciplinas costumam levar em consideração? Então, não tem regras para as avaliações. Elas são muito variadas e dependem do professor que estiver dando a matéria. Então, a gente pode fazer provas, como eu tive algumas provas. Já tive prova até de múltipla escolha. É prova discursiva. Ou a gente pode ter trabalho escrito, ou apresentação, ou qualquer outro tipo de avaliação que pensar, sabe? Simulações. Realmente não tem regra. Vareio do professor, de professor para professor. André, me conta uma coisa. Você está descrevendo essa realidade e ela parece muito análoga à realidade de uma universidade mesmo, né? Então, você tem disciplinas, os professores têm alguma autonomia para deliberar sobre as avaliações. Existe toda uma dedicação intensiva em relação ao estudo dos temas. O perfil dos professores, obviamente, segue a demanda da disciplina. E eu queria, então, que você fizesse essa comparação, né? O que é que tem de mais semelhante, de mais diferente, entre a vida de estudos no Instituto Rio Branco e aquela que você mesmo viveu no contexto da realização do seu curso de Relações Internacionais na Universidade, por exemplo? Eu não sei se é uma pergunta muito simples, mas eu diria que o que mais difere é o fato de você ser um funcionário público. Eu acho que a pressão de você ser um funcionário e você não ser só um estudante, apesar de você estar exercendo, basicamente, essa função diária, a função do estudante, você é um funcionário público, você está ganhando salário para isso e você tem questões horárias a serem cumpridas. Então, isso, bem ou mal, acaba gerando uma pressão adicional, porque você acabou de passar num concurso, a grande maioria não passou de primeira, levou bastante tempo para passar, você está vindo já com uma sobrecarga de estudos, às vezes você está cansado, você já não está mais afim de seguir nessa rotina. E, se fosse uma universidade, você poderia dar uma relaxada, mas no Rio Branco não pode. Eu acho que essa é a grande diferença. Perfeito. E, já que você falou desse período de chegada ao Instituto Rio Branco, eu vou voltar naquilo que eu mencionei no começo, quando a gente pensa em expectativa versus realidade. O que é que, para você, chamou mais atenção? Quando você se deu conta que você, de fato, tinha sido aprovado, que as aulas do Rio Branco iam começar, como é que foi essa experiência? O Rio Branco foi parecido com o que você imaginava ou foi muito diferente do que você imaginava? Então, como eu não tinha muita ideia do que esperar do Rio Branco, eu acho que eu não tinha nem expectativa. O meu foco era realmente passar no concurso, porque eu nunca tinha parado realmente para pensar o que eu imaginava do Rio Branco. Mas o pouco que eu imaginava, o pouco que eu sabia, o pouco que eu tinha uma ideia, eu acho que ia bem parecido. Eu acho que é um lugar bastante rígido, bastante formal, mas com espaço para alguma descontração. Você tem aulas muito boas, você tem uma oportunidade muito grande de aperfeiçoar seus idiomas, como eu falei, eu acho que é o melhor do Rio Branco. Eu acho que, nesse sentido, bateu, bateu com as minhas expectativas, que já não eram muitas, como eu disse também. E é isso. Beleza. E me diz uma coisa, você chegou a ter contato com diplomatas ou recém-formados no Rio Branco em outras turmas, para ter uma referência comparativa entre a experiência que você teve agora recentemente e de turmas que vieram antes? Se você teve esse contato, o que você soube em termos de mudanças, enfim, de alterações que possam ter ocorrido e que geraram uma experiência distinta para outras turmas, por exemplo? Sim, eu tive bem pouco, na verdade, mas o que me chama atenção, acredito que seja o aumento que teve na duração do Rio Branco, que era um ano, passou por um ano e meio, e já reduziu novamente agora. Mas, sendo bem sincero, eu não tenho como responder essa pergunta, porque eu não tive tanto contato assim. Legal. E me fala uma coisa, em relação aos colegas, aos pares que estão com você estudando, no momento em que você cursa o Rio Branco, que agora, evidentemente, está se encerrando no seu caso, como que é essa convivência? Eu imagino que, evidentemente, é uma turma muito qualificada, e, portanto, o nível dos debates deve ser bastante interessante, mas você falou do espaço de descontração, e aí me passou pela cabeça. Dá para fazer amigos no Rio Branco? Ou é um ambiente de intensa competitividade, de modo que isso talvez prevaleça no convívio do cotidiano? Competitividade existe, existe principalmente para quem quer que ela exista, mas, como a grande maioria não cresceu em Brasília, não é de Brasília, veio de outros lugares, ninguém tem amigos aqui, ninguém tem parentes aqui, ninguém tem como fugir muito da sua turma de Rio Branco. Então, eles acabam sendo os seus amigos, você acaba fazendo fortes amizades aqui. Então, eu acho que é normal para uma turma de Rio Branco ela ser unida em um nível maior do que seria uma turma universitária, por exemplo. Pelo menos nesse sentido, de até como uma maneira de você confraternizar, ter alguém com quem falar. Eu acho que o grande problema disso, na real, é que você acaba falando muito de trabalho. Então, mesmo no momento de descontração, você acaba se vendo discutindo questões de trabalho. Mas é uma relação muito boa, não é uma relação negativa, eu nunca tive uma experiência negativa com nenhum colega, e eu tenho, bom, pelo menos, até onde eu sei, nenhum colega teve nenhuma experiência muito negativa com nenhum outro. Então, nesse sentido, é algo bem positivo. E agora, voltando às disciplinas, você destacou bastante as matérias da área de idiomas, eu queria te perguntar em relação às outras matérias, qual foi aquela que mais te surpreendeu positivamente no sentido de ter trazido informações novas que, de repente, você não dominava até o preparo para o concurso, e, ao mesmo tempo, em paralelo, qual foi a disciplina que você encontrou mais dificuldade, disciplina que você, por alguma razão, não teve tanta afinidade, como é que é isso para você? Acho que o que me surpreendeu mais positivamente, fora os idiomas, eu acho que é a mesma resposta de qualquer colega de classe meu daria, que é linguagem diplomática, porque é uma, é a matéria em que você realmente aprende sobre a carreira de diplomata, é a matéria em que você realmente aprende sobre como funciona o ministério, como se portar no ministério, como realizar as tarefas mínimas do ministério, que são coisas que a gente não tem a mínima noção, não tem o menor conhecimento antes de entrar aqui. Então, na minha opinião, essa matéria, só pelo, apenas pelo conteúdo dela, já seria de extrema importância. agora, ela foi tão bem dada que se destacou muito, muito positivamente. Então, acho que essa é a matéria que me surpreendeu positivamente. E, negativamente, eu não sei, eu acho que eu não tive nenhuma matéria que realmente me prendeu, que me deixasse desconcertado ou qualquer coisa do gênero. É lógico que tem matérias que a gente tem menos afinidade, geralmente são as matérias que a gente já viu no concurso, que não é nem uma questão de afinidade, é uma questão de cansaço, é uma questão de já ter visto aquilo por tanto tempo que você não está mais tão afim de continuar vendo. Então, eu poderia colocar direito internacional, polícia nacional, matérias como essas, mas não por uma questão de dificuldade em si, mas só por cansaço. Queria que você contasse agora um pouquinho sobre essa experiência do Rio Branco no contexto da pandemia. Qual foi o período que você passou vivendo essa experiência de ensino remoto? Como é que foi essa adaptação? Enfim, dar um pouquinho dessas informações que acho que pouca gente está acompanhando isso tão de perto. Acho que seria interessante para a gente ver também como que dá para se adaptar e flexibilizar diante de uma crise como essa aqui que agora nós enfrentamos. O Rio Branco na pandemia se saiu muito bem, eu devo dizer, pelo menos na minha percepção. não teve nenhuma aula interrompida, não teve nenhuma aula que não continuou, não teve nenhum grande plano que deixou de ser feito. Então, eu acho que nesse sentido foi muito bom. E eu acho que também as pessoas se adaptaram muito rapidamente ao uso do computador para ter aulas. Então, eu imagino que seja como a grande maioria das escolas, não sei, em que as aulas que a gente tinha presencialmente a gente continuou tendo pelo computador. Em que a gente apresentava trabalhos quando a gente tinha que apresentar, a gente assistia a aula quando tinha que assistir. Não teve grande mudança nesse sentido. Eu acho que o Rio Branco se adaptou muito bem. E agora, pensando em termos das afinidades, aquilo que geralmente as pessoas têm como um sonho de carreira ou às vezes uma afinidade temática regional, por exemplo, há espaço dentro do Rio Branco para que você consiga de alguma maneira direcionar os seus estudos para uma área do mundo ou uma questão temática que mais te interesse? Ou não? Apenas o aluno tem contato com todas as disciplinas e áreas de forma geral e essa especialização vai ocorrer apenas posteriormente em outro estágio da carreira. Como é que funciona isso? A minha percepção é que não tem. Mas talvez um colega meu dissesse algo diferente. Eu, pelo menos, não consegui e, pelo que eu senti, não é possível. Você recebe suas tarefas sem conseguir escolher muito bem o que você vai fazer. Então, não, não tem. Acho que depois. Perfeito. André, eu queria terminar aqui nossa conversa também te pedindo para compartilhar com a nossa audiência, com os nossos alunos, alguns conselhos ou algumas dicas que tenham sido relevantes para você nessa trajetória. Você é uma experiência exitosa para muitos que nos assistem, que vão até se inspirar em você para perseguir esse sonho de ingressar na carreira, de ser aprovado no CACD. Você disse que foi muito persistente, que prestou o concurso por quatro anos, está aqui compartilhando a sua história. E sempre que nós temos aqui na nossa websérie um convidado, eu gosto de ouvir desse convidado o que ele tem a dizer a respeito da sua vivência, como a sua vivência trouxe algum tipo de recomendação que pudesse valer-se a pena ser compartilhada. Então, queria usar esses minutinhos finais aqui com a gente, justamente te dando a liberdade de falar diretamente com o nosso público e expressar o que você acha que talvez seja uma dica ou um conselho relevante, por favor. Certo. Na preparação, o que eu diria para não cometer os erros que eu cometi no início, que são basicamente não fazer resumos, confiar muito na memória, isso não dá certo, faça resumo, e não subestimar os idiomas. Parece bobeira, parece meio óbvio, mas às vezes a gente subestima, às vezes a gente acha que o que a gente sabe já é suficiente, não é. Vale a pena reforçar. porque na hora que você reprova por isso, você fica bem frustrado. Maravilha. Bom, a última pergunta que eu quero fazer é sobre o futuro, o que você tem em mente, você já tem alguma área para a qual você tem vontade de seguir, quais são os próximos passos que você imagina virem pela frente, como é que está esse seu horizonte recém saído do Rio Branco? então, como eu acabei de chegar agora, como eu acabei de sair do Rio Branco, eu acho que não tem muito espaço para a gente fazer planejamento nesse momento. Então, eu tento não me preocupar com isso, na verdade. Então, o máximo que eu planejei é uma remoção o mais breve possível e, por enquanto, é isso. Maravilha. Queria agradecer muitíssimo, André, você pela sua participação, por ter encontrado uma brecha na agenda para falar com a gente. Queria dizer que as portas do Sapienza estão super abertas para você, espero que a gente possa reencontrá-lo em breve aqui para falar de outros assuntos de interesse dos cacidistas e dos diplomatas também. Esperamos também revê-lo em breve nesse local de remoção para onde você deseja ir. Então, espero que dê tudo certo. Mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê numa próxima. Queria agradecer a você que nos acompanha aqui em mais um episódio da nossa websérie. Continue ligado, a gente está sempre aqui atualizando e trazendo novidades. Se você ainda não viu o episódio anterior, como eu já mencionei aqui, ele está disponível. Se você não conhece a nossa websérie sobre mulheres na diplomacia, não perca, tem também nos cards aparecendo aí para você. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar. Comente aqui com seus colegas, nos grupos do pessoal que está estudando para o concurso. Se vocês têm sugestões de novas webséries, deixe aqui nos comentários também que vai ser um prazer atender aos pedidos de todos. Muito obrigada, bons estudos, pessoal. André, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho